Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Batalhas pelo Brasil Colonial, temas de história para o Enem do One Academy. Meu nome é Gianni Cardoso, sou formada em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma frase que eu gosto muito é, sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria, que é de Provérbios 4 e 7. E minha dica para melhor estilo de história é, use sempre sua imaginação. Na aula de hoje, vamos falar sobre um Brasil católico, como era o catolicismo no Brasil colonial, jesuítas, sincretismo religioso e inquisição no Brasil. Só lembrando que esse é um assunto muito profundo, com muitas ramificações, então a gente vai apenas dar um resumão, uma visão geral. E se vocês tiverem mais intimidade com esse tema, por favor, deixem nos comentários acréscimos, mesmo correções que vocês acham que tem que ter, entendeu? Vamos ajudar uns aos outros, porque esse é o tipo de assunto que cai no Enem, e quanto mais a gente souber, melhor. Bom, o catolicismo era a religião oficial da colônia. Por quê? Porque a coroa portuguesa, a igreja e a igreja estavam ligados pelo padroado, que é um acordo entre o papa e o rei. A coroa devia apoiar a conversão de nativos nas terras colonizadas, construir igrejas e pagar o sacerdote. Por sua vez, a igreja permitia que a coroa nomeasse bispos, criasse diocesses e recolhesse dízimos. A nomeação de bispos era muito importante porque era um cargo de status social muito grande. Então, a coroa podia, digamos assim, trocar poder por meio da nomeação de cargos na igreja, assim como fazia por meio de concessão de terras e por meio de concessão de cargos na autoridade política. Então, você poder nomear bispos era algo realmente importante, dentro principalmente de uma realidade colonial. Os jesuítas são membros da Companhia de Jesus, é uma hermandade que existe até hoje. Eles chegaram em 1549 com o primeiro governo do geral, chefiados por Manuel da Nóbrega. A missão deles? Converter os indígenas, principalmente. Em 1554, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, onde hoje fica a cidade de São Paulo. Aqui você vê a imagem de José de Anchieta. Converter os nativos significava fazê-los largar seus costumes e ideias. A forma que eles arrumaram para fazer isso foram os alteramentos, onde eles reuniam nativos de vários povos no mesmo lugar para serem convertidos. Ali, sua mão de obra era usada em diversas atividades econômicas. Eles consideravam que, com a conversão, os indígenas deviam aprender a trabalhar e assimilar a noção de trabalho que os europeus tinham. Lembra-se, na segunda aula, que a gente falou que a noção de trabalho dos indígenas é diferente dos europeus, que os indígenas trabalham para suas necessidades cotidianas, enquanto os europeus trabalhavam para adquirir e acumular riquezas. Então, são visões totalmente diferentes e, junto com a religião, os missionários jesuítas tentaram ensinar os indígenas a trabalhar de acordo com a cultura europeia. Embora os jesuítas fossem contra a escravização dos nativos, os aldeamentos destruíram a organização tradicional e continuaram a expor os nativos à exploração dos colonizadores. Os jesuítas não tinham força suficiente para defender os indígenas dos colonizadores que achavam que os indígenas seriam melhor usados escravizados numa fazenda, no engenho de açúcar, por exemplo. Essa diferença e esse conflito entre jesuítas e donos de engenho e fazendeiros resultou em 1759 na expulsão dos indígenas pelo Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal alegou que os jesuítas estavam interferindo na política. Então, os jesuítas foram expulsos. Aqui está um exemplo de um aldeamento. Isso foi muito ruim porque, além de juntar indígenas de várias nações, eles não poderiam mais se mudar de um lugar para o outro em determinadas épocas do ano. Então, isso destruiu os costumes indígenas relacionados ao nomadismo ou seminomadismo. A imposição do catolicismo e a escravidão não conseguiram destruir por completo outras formas de religiosidade. Povos indígenas, africanos e judeus, por exemplo, continuaram a praticar suas crenças escondidas. Ou essas crenças foram simplesmente absorvidas pelo catolicismo. No candomblé, por exemplo, temos um exemplo muito bom de sincretismo religioso, onde santos católicos equivalem a determinadas divindades de origem africana. Então, impor uma religião, impor uma determinada forma de pensar, simplesmente não funciona. É a lição que fica para nós. Tanto que, aconteceu um movimento em 1580 na Bahia, muito interessante, chamado Santidade, que foi ao mesmo tempo uma rebelião armada e uma seita religiosa contra o colonialismo português, contra a escravidão e contra a catequese jesuítica. É interessante porque nós vemos aqui uma reação indígena, não só indígena, mas também de mexiços e brancos pobres, contra o governo dos portugueses, contra a ação dos portugueses, e que envolvia também crenças religiosas. Era relacionado, esse movimento chamado Santidade, à pregação dos caraíbas. São grandes pagés indígenas que, tradicionalmente, pregavam a busca da terra sem mal ou sem males, o Paraíso Tupi. O Paraíso Tupi não foi algo que veio com o catolicismo. Ele já era ensinado nas tribos indígenas antes de chegar aos portugueses. Eles já tinham esse ensinamento, de que haveria uma terra sem mal ou sem males, algo muito parecido com o Paraíso Cristão. Nessa nova releitura de contexto de colonialismo, de escravidão por parte dos portugueses e tudo mais, Nesse paraíso, os indígenas não precisariam mais trabalhar, e as flechas caçariam sozinhas no mato. Os frutos botariam da terra sem que ninguém os plantassem, as índias velhas voltariam a ser jovens, e os homens seriam imortais. Os portugueses seriam mortos ou seriam tornados escravos, não haveria padres e não haveria cativeiro. Aqui são os caraíbas fumando a erva santa no baile de Santidade Indígena. Muito interessante que essa reação indígena foi acompanhada de um escopo religioso. A Santidade do Jaguaripe foi a principal manifestação de rebeldia indígena no século XVI. Em 1584, o grupo de indígenas liderado por Antônio, que era um dos líderes, se organizou nos sertões de Jaguaripe e estimulava fugas e revoltas em toda a capitania da Bahia. Muitos engenhos foram saqueados ou incendiados, como o engenho do Conde de Linhares, e algumas missões foram abandonadas. Inúmeros portugueses foram aprisionados e mortos. Mas, entanto, o movimento foi destruído pelas forças portuguesas, já que os senhores e engenho entraram em pânico, não é verdade? Houve também a Inquisição Católica no Brasil. A Inquisição tinha a missão de investigar e punir heresias religiosas. Eles usavam torturas para extrair confissões dos acusados, e as punições variavam de multas e açoitos públicos ao desterro e exílio em pena de morte. Aqui está um alto de fé ou a punição de acusados de heresia religiosa por meio da fogueira. É uma representação. Os mais perseguidos pela Inquisição Católica no Brasil foram os cristãos novos, que foram judeus convencidos ao catolicismo à força no reinado de Dom Manuel I, em 1497. Muitos fugiram para o Brasil e praticavam sua religião de forma individual, sem chamar muita atenção, e faziam parte aqui no Brasil de todas as camadas da sociedade, de senhores de engenho e funcionários da burocracia, a médicos e pequenos agricultores. Mais 1.074 desses cristãos novos foram presos, 766 homens e 298 mulheres, sendo que 48% deles, 79% delas, eram acusados de cristãos novos e foram acusados de judaísmo, então eles foram presos no Brasil. Os indígenas e mestiços também foram perseguidos por manterem seus rituais ou costumes, como a poligamia e a nudez. Eram sempre acusados de feitiçaria e práticas mágicas. O legado da Inquisição para o Brasil é que aqui no Brasil, perante a justiça, e principalmente perante a polícia, existe uma previsão de culpa em vez de uma previsão de inocência, quando eles vão investigar alguém. Um outro legado da Inquisição Católica é uma antipatia gratuita por judeus. Muitas pessoas não gostam de judeus, mas não sabem por quê. Aí está a minha bibliografia. Por favor, deixem seus comentários, eu quero saber o que vocês acham disso, quero que vocês parem e pensem o que vocês acham da religiosidade no Brasil, como é lá hoje. E até a próxima aula!